Apoiando, claro, aquele caso, repercussão internacional, né, da mulher que levou um homem que estaria morto para fazer um empréstimo bancário. Ontem ela passou por uma audiência de custódia. Vilipêndio a cadáver significa tratar o cadáver com desprezo. O crime está previsto no Código Penal com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. É o que está sendo investigado neste caso. A cuidadora Érica de Souza Vieira Nunes, deste senhor de 68 anos, levou o idoso a um banco em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, para concluir um empréstimo pré-aprovado no valor de R$ 17 mil. O vídeo gravado pela funcionária da agência mostra a situação onde o idoso não consegue segurar a caneta para assinar o documento e aparenta estar com algum problema, o que levantou suspeitas. A mulher foi presa em flagrante. A gerente do banco, o motorista de aplicativo que levou Érica e o idoso e o médico do SAMU, prestaram depoimento à polícia. O médico afirmou que o homem já apresentava manchas no corpo que aparecem algumas horas depois da morte. Conversas entre os funcionários do banco também estão sendo analisadas pela polícia. Na delegacia, Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, negou que tenha tentado usar o morto para sacar o dinheiro. Olha, ela continua presa por decisão da juíza. E foram divulgadas novas imagens de que esse idoso estaria vivo quando foi à agência bancária. Mas a situação dele era tão, ele está tão, se ele estivesse vivo, ele já estava tão debilitado. E assim, empréstimos consignados, sinceramente, quando alguém recorre a isso, é de fato porque ela está numa situação de desespero. E eu vi ontem que esse empréstimo de 17 mil reais, o que ele ia pagar era uma coisa assustadora. Eram 72 parcelas de 440 reais e alguma coisa. Gente, olha a quantidade de juros aí. 72 parcelas. Sei lá, na minha cabeça, são quantos anos? 4 anos, né? São 4 anos? É. Não. Muito mais que 4 anos. São 6 anos. Ananda, me ajuda. 72 parcelas são 6 anos, né? 12 meses. É. São 6 anos. Para pagar um empréstimo. É tudo muito difícil, né? Nessa história aí. Bom, isso aqui é uma história que repercute no mundo inteiro. Chegou, inclusive, a Casa Branca, onde um assessor de Donald Trump pegou a foto, fez a referência, como, insinuando, né? Como se o homem, o tio Paulo, fosse o presidente Joe Biden. Aqui no Brasil também houve várias referências. Trouxeram de volta aquela foto do Tancredo Neves. Fizeram já muita coisa, muito meme, muito meme com essa questão aí do homem, né? Que ela chama de tio Paulo. Inclusive, o parentesco dela ainda está sendo investigado. E assim ficou pronto. Obrigado.